Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o nosso e-book, a educação e o convite para pensar reflexões a partir da filosofia. Bem, o e-book ele tem por objetivo um aprofundamento nos conteúdos que são estudados nas unidades. E eu escolhi Platão para que vocês consigam observar de forma prática como que um filósofo pode nos auxiliar nas reflexões, olhando inclusive para dados da atualidade com algumas questões que envolvem o acesso à educação. Bem, o e-book ele parte deste filósofo do Platão e tem como base um dos seus textos presente nos diálogos de Platão no livro A República, mais especificamente o seu livro 7, quando ele trata da alegoria da caverna. Bom, a alegoria da caverna é um texto clássico que até lá no ensino médio nós já temos acesso a ele, nós fazemos a leitura, porque eu diria que é o texto mais conhecido de Platão. E ele é assim justamente pelas inúmeras interpretações que são possíveis. Então a gente observa em alegoria da caverna quais são os temas, quais são as questões postas ali que geram reflexões para nós na atualidade. Então, no texto, que vocês têm o link do e-book, então devem fazer a leitura, vocês podem perceber que o filósofo seria aquele que estava acorrentado em uma caverna e ele conseguia ver apenas sombras de animais passando, enfim, ele tinha uma visão, a gente pode dizer que era uma visão muito parcial da realidade, do que acontecia. E quando ele se liberta, ou seja, quando ele vai ao encontro da luz, da sabedoria, ele tem uma outra noção de realidade, ele vê para fora da caverna. Bem, então estou fazendo aqui um resumo muito simples, é lógico, mas esse filósofo ele volta e ele tenta contar para as pessoas que ainda estão acorrentadas o que ele viu do lado de fora, como foi ver a luz, observar este outro espaço. E por que isso serve para nós na educação? Bem, eu diria que todos nós vivemos em inúmeras cavernas em relação ao conhecimento. Por quê? Porque tem várias coisas que eu não conheço, que eu não sei sobre. Eu brinco que a matemática talvez seja um espaço aí em que eu viva uma caverna, eu conheço muito pouco o básico, eu não tenho uma noção muito elaborada de matemática. Então, o sair da caverna, acessar o conhecimento, pode ser usado como uma metáfora para a educação. Claro, gente, se vocês pensarem na obra do Platão, nós temos questões muito mais profundas do que essas que eu estou colocando aqui. Mas o meu objetivo é que vocês consigam compreender como que a alegoria da caverna serve para que a gente faça um paralelo com as questões atuais, para que a gente relabore essas concepções postas por Platão, faça algumas apropriações e insira uma reflexão sobre a educação na atualidade. É para isso que eu citei a vocês no e-book dados estatísticos apresentados pelo Instituto Unibanco. Os dados são de 2018 e eles refletem uma determinada realidade com marcadores sociais que indicam sobre o acesso à educação. Por exemplo, uma das coisas que Platão defendia é que as mulheres deveriam receber a educação, que elas deveriam também estudar e, enfim, as pessoas melhores preparadas seriam aquelas que exerceriam os cargos de governo. Elas teriam... os governantes da polis seriam aqueles que estivessem melhor preparados nessa concepção da educação integral. Bem, as mulheres recebendo essa educação, se nós olharmos para a sociedade atual, nós percebemos que já temos isso por direito, já é considerado um direito das mulheres o acesso à escola, o acesso a outros espaços da educação formal. Sempre foi assim? Não, basta olhar para a própria história do Brasil. E esse direito, ele tem alguns empecilhos. Então, para alcançá-lo, para exercer mesmo esse direito, vocês podem olhar para esses marcadores sociais, vocês podem observar que o acesso às mulheres barra meninas, neste caso, quando uma adolescente é mãe e está em idade escolar, a tendência de que ela deixe de frequentar a escola é muito maior do que homens barra meninos da mesma faixa etária. Mesmo quando a gente fala em questões socioeconômicas, aí a diferença socioeconômica das pessoas que têm mais recursos para as que têm menos, já vai mostrar que quanto mais vulnerável for a população, mais jovens fora da escola vai ter. E para a mulher, de novo, existe essa diferença, que tem todo esse empecilho. Quando a questão socioeconômica é vinculada ao fato de ter filhos na adolescência, tem um problema maior para a mulher. Então, pesa mais, como a gente costuma dizer. Platão não pensou especificamente sobre este tema, sobre esta questão, mas ele trata do direito da mulher, do que ele considerava que a mulher também poderia ter acesso à educação. Vejam como são questões postas na antiguidade, que numa questão processual, não é que de lá para cá é a mesma coisa, que a gente pode aplicar o que Platão escreveu, tal qual ele fez, porque ele analisa, ele pensa sobre uma outra sociedade. Mas existem problemas que a filosofia nos instiga a pensar, ela nos instiga a olhar. E aí eu amarro essas questões quando a gente olha para a própria caverna. Então, essa questão do mito da caverna, ele passa pela noção também de acesso, de cunho social que nós podemos ter aí implícito nas reflexões propostas por Platão. O que é importante que vocês façam para aprimorar os conhecimentos em relação a esta temática? Com a leitura do e-book, eu peço que acessem mesmo, que olhem todos os links disponibilizados, os vídeos, e aí vocês conseguem perceber quais são as questões escritas por este filósofo e quais são as questões que eu instiguei à reflexão no e-book, e também quais outras questões vocês mesmos são capazes de colocar diante da obra do Platão e diante das questões escritas no e-book por mim. Outra preocupação do Platão e uma das percepções dele é que o agir político ele vai ter como base a educação e por isso a preocupação dele com a educação integral. Então estejam atentos a essas questões, façam a leitura e aproveitem bastante o material.